Foi na rua Curitiba, na esquina com a Sergipe, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Esse carro seguia pela rua de uma única, sentido centro, quando bateu na moto que seguia na mesma direção. A motociclista teve ferimentos leves e foi socorrida por uma equipe do SAMU ao hospital. A condutora do carro não sofreu ferimentos.